Olá amigos, vamos a mais uma videoaula. Hoje eu vou mostrar para vocês como que você passa os ritmos do pendrive. Este pendrive aqui que você compra, pendrive com ritmos, ou você baixa os ritmos no pendrive, do computador com pendrive. E aí como é que você faz para passar deste pendrive para o teclado. Eu vou fazer demonstração no teclado 670 da Yamaha, mas essa função serve para vários outros teclados também. O teclado 650, 770, 970, enfim, às vezes muda a localização do botão. O botão está em outro lugar, mas da mesma forma funciona. É só você prestar bem atenção que é bem tranquilo para você fazer. Então vamos à videoaula de hoje. Ok gente, então eu estou aqui com o teclado PSR-S670 da Yamaha. Já vou aproveitar aqui para gravar um videoaula aqui, mostrando como que passam os ritmos do pendrive para a memória do teclado. Então vamos lá, primeira etapa, você vai, eu já estou com o pendrive conectado aqui, mas se você não tiver com ele conectado, você vai conectar ele aqui. Aí a primeira coisa que você vai fazer, você vai fazer o seguinte, aqui no cantinho direito tem um botão aqui, USB. USB, você vai apertar, apertando ele vai aparecer essa tela aqui, aí você vai selecionar o style que já está selecionado, você vai só apertar o botão enter que está aqui. O botão enter, apertando enter ele vem para esta pasta aqui, aí eu tenho aqui outras coisas gravadas. Mas aí eu vou ter que selecionar, o que está escrito aqui, ritmos à venda, essa pasta aqui está os ritmos. Então eu venho aqui nessa flechinha aqui e vou descer, vamos acompanhar aqui no painel, vou descer, um, dois, descendo aqui. Claro que no teu teclado pode os ritmos estar todos separados, já tudo aqui aparecendo todos eles, mas eu joguei, eles estão dentro de uma pasta, por isso que tem que abrir. Mas se tiver normal, você já vai encontrar eles direto ali, tá? Aí agora que você selecionou essa pasta aqui, né, eu venho aqui no botão enter, que tem aqui, né. Então pressionando esse botão, ele vai entrar nessa pasta. Aí aqui como eu tenho várias pastas separadas, inclusive são as pastas que eu tenho à venda. Eu tenho o ritmo aqui, 100% amado batista, 100% sertanejo raiz e gaúcho e tal, tá? Eu vou selecionar aqui o 100% amado batista. Aí eu vou de novo nesta flechinha aqui, para descer, né, que está na segunda pasta aqui, tá? Aí pronto, aqui eu vou apertar no enter de novo, aqui, botão enter. E aí eu já entrei na página de ritmos. Lembrando que, se eu tenho o teclado, quando você baixa os ritmos, inclusive os ritmos que eu vendo pela internet, quando você receber o seu e-mail, você vai baixar eles aqui no pendrive. Se você baixar eles direto aqui, eles vão estar todos assim, tá? Ele não vai precisar abrir nada de pasta. Você já entrando naquele botão do USB aqui, ele já vai vir direto para esta página aqui, vai vir aqui. Então aqui estão todos os ritmos, tá? Se você quiser passar todos eles de uma vez para o teclado, aí você vai ter que selecionar eles todos. Aí você vai fazer o seguinte, ó, tem um segredinho aqui, ó. Você vai vir nesse botão aqui embaixo que diz menu, né? Se você não é no cantinho aqui, diz menu. Aí você vai apertar nesse botão aqui embaixo, aqui, direciona o menu. Então ele vai, ele vai aparecer aqui, essa opção. Cópia. É, que diz cópia ali, né? Ali você vai copiar. Então quando você apertar esse botãozinho, cópia aqui, né? Que é direcionado a esta aqui. Você vai apertar aqui. Ele vai pedir se você quer copiar todos, né? Aqui no cantinho aqui, ele tem o AL, AL quer dizer todos, tá? Se você quiser copiar todos, então eu vou mostrar aqui, ó. Você vai só apertar nesse botão aqui, né? Ele vai selecionar todos eles. Copiando todos eles, você já copiou eles. Ah, tá. Faltou apertar OK, ó. Tá vendo? Ele não foi. Eu selecionei, mas eu não copiei. Agora eu vou botar, apertar no botão aqui, ó. OK. Ó, agora sim. Agora ele copiou. Agora eu vou apertar o Tab, que tá aqui. Ó. E aí ele foi pro lado. Foi no Style. Foi no User. Foi no User. Na função User, que esse já é do teclado. Aí, é tranquilo. É só você apertar aqui nesse botão que diz Past. Aqui, ó. Ó, o número 4 aqui, né? O de baixo aqui, né? Que ele é da... Que seria aqui, ó. O Past, que a gente tá vendo aqui. O número 4 aqui, né? É só... Eu não vou apertar, porque se eu botar ele vai jogar tudo pra memória, tá? Mas se eu botar aqui, ele vai começar a passar todos os ritmos pra memória do teclado. Certo? Isso é pra você copiar todos eles de uma vez, tá? Certo? Agora vamos voltar lá no início. Vou mostrar como é que você copia um só. Aqui. Então você vai fazer o mesmo processo, né? Botar o pendrive. Pressionar o botão USB, né? E aí ele vai vir nessa parte aqui. Aí você... O Style já tá selecionado. Se ele não tiver selecionado, você pode vir por esse botão aqui, ó. Ele vai pra cima, pra baixo. E você seleciona o Style. Aí você aperta o botão Enter. Ele vai vir nessa aqui, né? Que no caso, eu já expliquei antes, né? Que aqui o meu tá por pasta. Senão ele ia abrir direto ali, né? Mas aqui eu vou entrar na pasta. Vou entrar de novo na... Do Amado Batista aqui. Pode ser... Ah, tá. Então aqui estão os ritmos, tá? Então eu vou pegar esse primeiro, que tá... O segundo aqui, que tá 24 horas no ar. Eu vou descer uma pastinha aqui. É o segundo, na verdade, né? Aí eu vou... É... Botar um Enter aqui, ó. Ó. Eu botei o Enter. Ele selecionou. Tá? Só que ele selecionou, mas não copiou ainda, tá? Eu quero esse ritmo aqui. Eu quero jogar na memória do teclado. Digamos que tem esse ritmo do gostou. Ah, esse ritmo é legal, tá? Tá. Eu gostei desse ritmo. Eu vou jogar ele pra memória. Aí ele tá selecionado, mas eu tenho que copiar ele aqui, ó. Aí tá vendo que tem várias opções aqui, né? Aí você vai apertar sempre naquele botão desses aqui, né? Sempre aquele que fica correspondente a esses que estão aqui, né? Você vai ver aquele que dá bem em direção aqui, que é o... Certo? No caso de copiar aqui, é o número 3 aqui. Quando eu copiar aqui... Até ela às vezes fica meio embaçada aqui, né? Porque a câmera, quando ela aproxima, perto da luz, ela acontece isso. Mas eu vou copiar. Pronto. Copiei. Copiei o ritmo. Aqui tem que apertar o OK depois disso, né? Aperto o OK. Agora eu vou pro Tab aqui. Que aí ele vai jogar lá pro User de novo. Apertando aqui, ele foi pro Zol. Esses aqui que já estão aqui, são ritmos que já estão na memória. Que eu já joguei antes pra cá, né? Então eu vou jogar novamente eles pra lá. Então eu vou botar aqui no meio, eu vou botar o ritmo lá do Batista. Esse ritmo eu vou colocar aqui. Vou colocar ele mesmo, tá? Então como já tá copiado, eu não consigo mais... Eu só preciso colar ele, né? Então aqui no que tá escrito Paste, Paste significa colar, tá? Então esse Paste é o número 4, que dá em direção à Paste. Então eu vou apertar aqui, ó. Já jogou pra lá. Já está aqui na memória. Agora não está mais no pendrive. Quer dizer, no pendrive ele continua no pendrive, mas também continua na pasta aqui do teclado. Aí você é só ir no User aqui no teclado, né? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Já está aqui. O primeiro de cima aqui, né? 24 horas no ar. Aí eu tenho que apertar o Enter aqui, né? Apertando o Enter aqui, ele seleciona. E aí você já vai tocar de novo. Agora na memória do teclado já, né? Lembrando que você quando desce aqui, você vai descendo procurando outros ritmos, mas ele só dá uma selecionada ali, ó. Tá vendo que ele fica um círculo ao redor, mas ele não selecionou. Pra ele selecionar você tem que apertar o Enter aqui, ó. Aí sim. Aí ele vai... Aí ele vai selecionar. Aí você vai tocar em outro ritmo. O seu ritmo de valsa. Tá dessa forma que você vai passar os ritmos do pendrive pra memória do teclado. Esse é o teclado ES670 da Yamaha, né? Mas essa função serve pra 550, 650, 700 e vários aí que vão ser dessa mesma forma. Às vezes muda o local. Às vezes o botão User, o botão USB está em outro lugar, né? Mas da mesma forma dá pra fazer, tá? Eu tenho o meu teclado S900, né? Que tem as mesmas funções, né? O botão dele, User, está aqui, né? Nesse lado, né? Esse aqui que é o User, né? Mas isso não tem importância, tá? E o Tab aqui tá em outro lugar, né? Que é esse botão que passa pra um lado, pro outro, né? Mas enfim, isso não tem importância. O importante é você fazer da mesma forma e que vai dar certinho. Aí você passa os ritmos pra memória. E depois eu vou fazer outras videoaulas mostrando aí como você programar também os bancos de memória. Como é que você programa os ritmos que já estão no teclado no banco de memória. Ok? Em breve a gente vai fazendo mais videoaula. Valeu, gente! Tchau, 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 tchau Obrigado.